Seja bem-vindo. No programa de hoje falamos da manifestação dos produtores de leite e carne. Entretanto, saiba que o Presidente do Governo Regional considerou que o Fórum Autonómico, que tem sido realizado a propósito das visitas tatuárias do Executivo, é um elemento de cidadania e proximidade com os açorianos. Este fórum é um espaço de reflexão sobre a autonomia e desafios da mesma em diferentes áreas de intervenção, com impacto direto na sociedade, economia e bem-estar dos cidadãos. A CGDP Açores apresentou o caderno reivindicativo dos trabalhadores açorianos para 2022, alertando que a pandemia de Covid-19 acentuou os problemas da situação económica e social na região. Propõem um aumento do acréscimo regional ao salário mínimo nacional de 5% para 7,5%, bem como o aumento da remuneração complementar. A CGTP defende ainda o aumento dos apoios sociais na região e quer também que seja colocado em prática um plano regional de combate ao trabalho precário. A Associação Agrícola da Ilha Terceira e a Associação dos Jovens Agricultores Terceirenses fizeram parte da manifestação dos produtores de leite e carne que ocorreu pelas ruas de Angra do Heroísmo. Os produtores de leite e carne da Ilha Terceira organizaram o maior protesto das últimas décadas com mais de uma centena de tratores em marcha lenta pelas ruas de Angra do Heroísmo. Exigem um aumento do preço pago pela indústria e do setor. Pretendemos que seja o leite mais bem pago do que está atualmente, no mínimo o preço de continente, porque o nosso leite é muito afamado, é o leite dos Açores, é o leite verde, é o leite não sei o quê, mas tem só nome, não tem preço, quer dizer, de venda ao público vai essa qualidade toda e para pagar o produtor já não existe qualidade, é o leite mais mal pago de Portugal, é a nossa ilha. O protesto mostra o descontentamento dos produtores da ilha com os preços praticados pelas grandes superfícies comerciais. A falta de diálogo entre a indústria do leite e os produtores é uma das queixas neste setor. O aumento foi residual, o aumento foi de 63 centavos de cêntimo, como mais algumas renesse na gordura e na proteína, na menor das hipóteses faz um cêntimo. Um cêntimo no litro de leite da Ilha Terceira são 3,7%. Como é que fazemos face a aumentos de 25 a 30% dos factores de produção? Com aumento de 3,5%. Ninguém consegue. A pressão de leite não afeta, só propriamente o agricultor é quem produz leite, afeta os testores. Eu tenho alguns terrenos na qual eu vendo ervas, eu vendo milhos, eu vendo adubos, tenho uma empresa também de fertilizantes e é assim, quem paga são os produtores. Já há alguns anos eu venho com algumas dificuldades em termos de receber, porque elas estão com dificuldades. E agora com o aumento das matérias-primas, em que no adubo houve uma subida num contentor de cerca de 3 mil euros e nas rações de cerca de 26% de aumento, os combustíveis tudo a aumentar, o fator é mesmo pericoponte. Os produtores estão a ser confrontados com o aumento dos cereais, adubos e combustíveis. Ameaçam reduzir o número de vacas nas explorações como forma de pressionar a indústria. Eu acho que até ao fim do ano tinha que se ter alguma perspetiva do que será o ano 2022, porque a produção não é uma torneira que sabe o que se fez. Tem que se programar com alguma antecedência e nós, produtores de leite, neste momento temos é a bater vacas e a reduzir a produção. Não faz sentido continuar a produzir leite aos preços que são praticados aqui na Ilha de História, concretamente. Se não houver resultados, nós temos que pôr em prática a redução. A redução da produção de leite é a maior arma que os produtores de leite da Ilha de História e a nível nacional estão. José António Azevedo afirma que a Ilha Terceira já reduziu cerca de 3 milhões de litros de leite este ano, ou seja, 5% da produção, e espera que em 2022 as reduções sejam mais elevadas. Isto deve-se à desistência por parte dos produtores, à conversão de produção de leite para a carne e à redução de vacas na exploração. E a região, como tem preços abaixo do nacional, ainda se agrava mais. Neste momento, Portugal é o país da Comunidade Europeia que o preço mais baixo paga ao produtor, algo que não se consegue explicar. Além da Associação Agrícola da Ilha Terceira, participou também nesta manifestação a Associação dos Jovens Agricultores Terceirenses. Esta afirma que cada vez menos jovens querem entrar para a atividade. É pouco atrativa porque o preço paga à produção é curto e os custos de produção têm vindo a aumentar. Por isso, quando os custos são superiores ao preço paga à produção, o descontentamento está em cima da mesa. E eu, como jovem agricultor e representante dos Jovens Agricultores Terceirenses, se o futuro aos jovens têm que nos dar condições para estarmos no setor. São poucos os filhos que mantêm a tradição dos pais e dos avós em entrar para esta vida. Isto só é bom se for realmente atrativo, porque ao desgaste físico e emocional que esta vida acarreta, ou é atrativa financeiramente ou então é muito desgastante e os jovens emigram e vão para outros setores da atividade. Alertam para um dos principais problemas, as elevadas taxas contributivas à segurança social por parte dos jovens agricultores e exigem um preço justo para o leite e para a carne. No mínimo, e face aos custos que já aumentaram e àqueles que se adivinham que vão aumentar, isto nada menos que 5 cêntimos no preço do leite e na carne também, cerca de 10 cêntimos no quilo da carne também. Acusam as grandes superfícies comerciais de esmagarem os preços de produção e chamam a atenção do Governo Regional dos Açores para agir. Antes de terminarmos, fico com a habitual sugestão. A 29ª edição do Festival Internacional de Cinema, Curtas Vila do Conde para todas as idades, será nos próximos dias 19h20 às 21h30 e dia 21 dedicado às crianças, às 15h, no Auditório do Ramo Grande. Por hoje é tudo, até à próxima. Legenda Adriana Zanotto